Terça-la-ronça no Ressentolo, Fulangosto, Tinanê, Presidente da República, foi posse do embaixador Nantolo, no tomada posse Né, ala o Ia Salão Sina, Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Bairro Pite. E a discurso do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a confiança do embaixador Sinanê, também a capacidade de reforçar a relação bilateral entre a nação Brasil, Estados Unidos-América, Nova Zelândia e a nação Timor-Leste. O Presidente da República, consiga na capacidade dos embaixadores, a quem acaba com o que ele possa, estarão em conexões de ervar e alagado, e a mais unidas no árbitro de cocação entre o nosso Estado. Queríamos a oportunidade de receber no nosso país a visita de chefe de Estado do Brasil, nomeadamente Fernando Henrique Caboço e Luiz Inácio Lula de Silva. A cooperação desenvolve-se bem, particularmente na área de educação, na formação dos nossos quadros universitários. Tivemos a oportunidade de passar a presidência rotativa da Cplp ao Brasil em 2016. O Sr. Embaixador Olímpio Branco, que acaba de empossar, tem uma longa carreira. Ele foi o Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e está desde o início no nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, mesmo antes de termos restaurado formalmente a independência. Finalmente, o Sr. Embaixador Luiz Waldo, um quadro do nosso Ministério, um diplomata de carreira, vai desempenhar funções num país que é nosso vizinho e que esteve conosco em momentos difíceis da nossa história. Eu queria recordar o fato de a Nova Zelândia ter integrado a Interfet. Nós tivemos a oportunidade de ver o profissionalismo dos seus militares, um dos quais encontrou a morte ainda no tempo da nossa transição. Presidente da República, Lajalu Amos, ator desejo o sucesso, tem a confiança, toma a competência na dedicação do embaixador assíronê. Marca presença e cerimônia, né? Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Antónito de Araújo. Funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, inclui família russa e embaixador, na entolo, nevecimo tomada de posse. Egevide Oliveira, Batli Sarmento, Egemen. Legenda Adriana Zanotto